Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao Negócios de Autos No vídeo de hoje de responder uma pergunta que eu recebo frequentemente aqui no canal Se vale a pena abrir uma loja de bateria com pouco dinheiro Se dá para abrir uma loja de bateria com pouco dinheiro Então sem enrolação, bora pro vídeo Família, antes de começar esse vídeo, deixa eu dar um recado pra vocês Esse aqui é um vídeo de opinião, eu não estou estudando o mercado que você pretende abrir sua loja, tá? Aqui eu estou dando opiniões e como fazer, né? Abrir uma loja de bateria com pouco dinheiro Quanto que eu preciso aproximadamente para abrir uma loja de bateria quando se trata pouco dinheiro, né pessoal? Antes de mais nada, depende muito do local que você vai abrir Mas depende demais, cara Pra vocês terem noção, tem gente que entra em contato comigo e fala Tchegão, eu estou abrindo uma loja de bateria com 10 mil reais numa cidade que tem 15 mil habitantes Pô, fica complicado Vamos lá, vamos começar a cidade pequena Vamos colocar que a cidade que você pretende abrir sua loja de bateria tem 20 mil habitantes Se a cidade tem 20 mil habitantes Vamos colocar a frota média de carro dela São 5 mil carros, né? Jogar lá em cima, cara 20 mil habitantes Tem casal que tem 3 filhos, muito idoso, já não dirige mais Vamos colocar aí 5 mil carros Quanto que tem a duração de uma bateria mais ou menos? Se ela é paralela, se é uma bateria ruim, aquela ruim mesmo, aquela porcaria É em torno de um ano Uma bateria boa, bateria intermediária pra boa Se o cara usa som, se ele não deixa arriar a bateria, pode chegar a 5 anos de vida Então um número razoável aí, no máximo em uma cidade de 20 mil habitantes Com 5 mil carros, vai precisar de bateria Jogando lá em cima mesmo, sendo bem otimista São 10 baterias diárias, né? Você tem uma demanda de 10 baterias diárias nessa cidade Jogando lá em cima Aí que vem o primeiro problema Eu tenho certeza que essa cidade já tem quem vem de bateria Então você tem que pesquisar bem, né? Pode ter 2, 3 autoelétricas com bateria Pode ter autocentro já nessa cidade com bateria E pode, às vezes, né? Até uma troca de óleo que também tem bateria pra fornecer Então você tem que colocar na ponta do lápis Quantas pessoas vendem bateria? A cidade tem 20 mil habitantes, tem 5 mil carros E tem 5 pessoas que vendem bateria 5 comércios, né? Você vai chegar novo Esses comércios, eles agregam mais Dificilmente uma cidade de 20 mil habitantes apenas Vai ter apenas pessoas vendendo bateria O pessoal agrega mais Ah, Thiagão, eu vou fazer diferente Eu vou ser especialista em bateria, né? Aí é legal, você vai conseguir pegar aquela em tela E aí você chega com muito dinheiro, né? Precisa ser especialista Pô, o cara só trabalha com aquilo Então você tem que ter um melhor preço em bateria Mas se você tá chegando com pouco dinheiro Você não vai conseguir Você não consegue desbancar os outros Então você vai ser apenas mais um vendendo bateria Só que aí você vai ter algo bem prejudicial a você Porque você não tem uma troca de óleo Ou você não tem uma auto-peça Ou você não presta serviço de auto-elétrico, né? Ou você tá montando uma cidade pequena Pô, eu tenho bateria Eu tenho vela Eu tenho bobo d'água Eu tenho correio Eu tenho paixinha de freio Você tem uma auto-peça junto É diferente Agora só bateria, cara Pra cidade pequena Não dá, né? Essas cidades de 20 mil habitantes, cara Pra vocês terem noção Você do trevo Na primeira rua da cidade A última De carro, normalmente, você gasta 5 minutos E da primeira rua, a última, né? Então é assim, cara É difícil O pessoal compra muito Quem já conhece Tem amizade, né? Então eu não recomendo vocês Com pouco dinheiro Abrir em cidade pequena Sem cidades de porte médio Para grande Onde a correria é muito grande O pessoal não tem tempo pra perder, né? Igual eu tô explicando Cidade pequena De... Pô, vamos colocar aí Na primeira rua, a última Você gasta 5 minutos A cidade que morava igual Campinas Meu trabalho Até o meu trabalho Né? Meu e minha esposa Dava 60 quilômetros Eu não tinha tempo pra perder Então, é diferente Cidade pequena, não Se eu quiser ir no trabalho a pé Eu gasto 5 minutos Então, pessoal A gente tem que colocar tudo isso Na ponta do lápis Onde a gente tá abrindo O nosso negócio E agora Tiagão O momento é esse Que eu abri o veloz de bateria? Cara Sem dúvida nenhuma O momento é esse Por quê? Cara As baterias de carro Tá se tornando muito caras Né? Você pega esse novo Onix Ele já tem start-stop Uma bateria dessa Uma marca padrão Indistribuidora Tá em torno de 900 A mil reais Né? Ou seja Pra agora Esse carro ainda não vai Não vai chegar no seu negocinho Que você tá começando agora Né? Você ainda não vai começar Tendo esse tipo de carro Esse carro tá muito na garantia Vai muito no Chevrolet ainda Mas daqui 5, 6, 10 anos Esses carros vão ser realidade Né? Então hoje Você ainda vai entrar no mercado Com baterias Que vai custar de 180 A 350 reais Pô Dá pra você montar no estoque Se você ficar com medo Vai deixando Você tem um sonho De voltar esse negócio E vai deixando Daqui 5 anos A bateria pode estar custando Em média De 500 reais A 1.500 reais Então cada vez mais Que você vai esperando Vai se tornando mais difícil Pra você chegar no mercado E marca de bateria Pessoal Pra vocês colocarem Eu não recomendo Você sair comprando Tudo que marca Porque não dá demanda Em todas as marcas Eu recomendo você Trabalhar com uma bateria ruim Né? Não falar logo assim Uma porcaria Aquela de 12 meses de garantia Eu não vou falar Nomes de marca ruim aqui Pra não tomar um processo Uma intermediária E uma boa Três marcas de bateria Eu garanto Que você consegue Atender seus clientes Né? Isso quando for Que serve de bateria Pra qual carro O Uno Palio Gol Celta O Onix Convencional Fiesta Né? Esses carros Assim, o Onix 2014 2015 Você vai estar vendendo Bateria pra esse tipo de carro Um HB20 Um Sandero Né? Então vamos ser Bateria Start-Stop Então com três marcas De bateria Você vai atender Ah cara Eu quero pôr bateria Do meu Santana 2000 Pô Eu tô sem dinheiro Meu Monza Ah, eu tenho essa bateria aqui Né? Ela dá 12 meses de garantia Uma bateria bem inferior E essa outra intermediária E tem o Amour Ao Eliar Top de linha Aí sim Três marcas Você vai Vai suprir legal Preço médio de bateria Vamos calcular 60 amperes Família Né? Você quer um preço médio Que você vai pagar Em distribuidora Né? Torno de uma bateria ruim Uma bateria fraca Em torno de 180 reais Uma intermediária Em torno de 220 reais Uma top de linha Em torno de 350 reais Né? E é isso que eu falo No começo do vídeo Vamos supor que você escolhe Trabalhar com a Eliar Que pra mim Ela era feita da Moura ainda Né? O que que determina? Cara, quanto mais dinheiro Você tem Melhor é As distribuidoras Que vêm na Eliar Elas tem um Ela tem um Um negócio Que é tipo assim Quanto mais bateria Você compra Você tem brinde Você ganha outra Né? Ou tipo assim O preço dela é tabelado É tabelado Mas se você comprar X baterias Você vai ganhar Uma de brinde E isso já cai No seu custo Né? Ou seja Você reduz O número das baterias Quem tá começando pequeno Não tem condição De comprar muita bateria Ele é de uma vez só Né? Então é isso Que você tem que colocar Na ponta do lápis Agora As cidades que eu recomendo Você ter bateria Né? Como a gente tava Falando no começo do vídeo Cidades intermediárias Para grandes Cidades de porte médio Para grande Pessoal Por que? Como eu explico A correria Né? Eu chego no trabalho Oito horas Meu trabalho tá Cinquenta Sessenta Km de distância Né? Eu tenho que ser de casa Sete horas da manhã Pode ser Sete horas da manhã Bater a chave Carreado Acontece muito isso Cara Aí já começa a ficar desesperado Começa a ligar Para um Para o outro Precisa de uma bateria Então em cidade grande Ou até de porte bed Dá para você montar Uma loja de bateria Pequeno, né? Suponha que você achou Uma salinha Também nesse escritório Onde eu gravo Uma salinha aqui De uns oito metros quadrados Pô O cara vai fazer Para mim Um aluguel Quinhentos reais Seiscentos reais Oito metros quadrados Meu Aí sim Cara Você vai Você coloca Algumas baterias Não precisa começar Com um monte de bateria Não, cara Eu vou já falar As baterias Que você vai precisar Para começar Pega um salãozinho Pequenininho Põe uma mesinha Um balcãozinho Seu caixinha Alguém para te ajudar E vai Porque Para a cidade grande O que vai ser Determinante É moto Se vocês não tem moto Vocês não tem caro de moto Vocês não tem alguém Para te ajudar Para entrega Que você está conversando Difícilmente você consegue Pagar um salário De um motoboy Que vai estar em torno Com Pelicosidade Em torno dos Dois mil e trezentos reais Fora INSS Isso e aquilo Fora os impostos Você vai ter que saber Andar de moto Se você não tem moto Você não sabe andar de moto Esquece Loja de bateria Se você sabe Isso dá para você Começar em cidade grande Cara Dá Por que? Você vai vender para fora Você vai criar Um anúncio Para cada carro Ah bateria de 60 amperes Para o Onix Bateria de 60 amperes Para o Punto Para o Estilo Para o Palio Para o Gol Para o Santana Não estou pegando Eu já vou Entrar aqui Calma Calma aquele cara Hater Que gosta de corrigir A gente já vai entrar No catálogo Para a gente ver As baterias certinhas Isso aqui é só exemplos Então você cria um anúncio Para cada carro No Marte Place Facebook ali Né Aí aqui ó Para vocês terem noção Vou sair para trabalhar Agora cara Estou saindo para o trabalho Pessoal Desculpa Que agora é 6 e 20 da manhã Estou com a voz Ainda acordando Tá Vou sair para trabalhar Dei partida no carro Nossa Não liga Né Suponha que sou uma pessoa Totalmente leiga Eu não entendo na bateria Eu sei que o carro Arreou Não está ligando Vou entrar aqui No meu celular Marte Place Vamos escrever aqui ó Eu tenho um HB20 Bateria Ai gente Eu preciso resolver Esse carro Tem que ir para o trabalho Bateria HB20 Ó Para vocês terem noção Não tem ninguém Na minha região Que vende Porque aqui é cidade pequena Todo mundo sabe comprar Cidade grande é diferente Não achei bateria HB20 Né Achei anúncios Vindo de fora Aqui ó Uma zeta Ó A partir De 139 Hum Isso aqui é a pegadinha Do malandro Esses anúncios Tá Aí achei Ligo lá Pô Desculpa aí Cara 7 e 20 da manhã Você já está aberto Bateria do meu carro Deu problema Você não consegue Vender uma bateria Você tem qual bateria aí Ah vem Manda qualquer uma Vem urgente Por favor Né Isso aí sim Cara Vocês vão ver Que vocês vão conseguir Sobreviver E começar a crescer A uns pouco Né Pô Tem uma moto Todo dia estou fazendo anúncio O anúncio que não deu retorno Apago Repaço ele Passa ele de novo Ah Tiagão Mas eu sei que a bateria do Gol E do Pala é a mesma Cria um anúncio Para cada bateria Né Entrega Vai nesses condomínios Entrega seu cartãozinho Deixa com a portaria Ou vem no bateria Morador precisar De bateria Está na mão Né Pessoal Não é desmerecendo Não é falando bobagem Não Mas em condomínio Muita gente ali Não sabe sequer Qual o aro do pneu O carro dele usa Ah meu carro é aro 15 Aro 14 Aro 16 Eu te garanto Que não sabem Né Qualquer problema Que dá no carro Ah meu carro não liga O que eu chamo Liga na portaria Ô porteiro Meu carro não está ligando Hum E aí Tem alguém para vir Aí você deixa o seu cartão Ah tem um rapaz Que vende bateria Estou chamando ele Para vir para cá Né Então cara Aí começa a se tornar Determinante o negócio Você tem esse tipo de foco Você corre atrás Né Todo dia fazendo anúncio Indo nesses condomínios Entregando seu cartão Uma motinha lá Com o baúzinho atrás As chaves Para fazer a instalação Muito importante O jogo de chave Né Você vai ter que colocar Isso na balança Para montar seu negócio A maioria dos carros É só uma chave 13 Uma 10 Mas vai ter carro Que é um pouco Mais complicadinho Que você pôr a bateria ali Então cara Aí dá Uma cidade grande Uma cidade forte e médio Você corre atrás Você não botou sua lojinha Você não botou seu salãozinho pequeno De 8 metros quadrados E sentou Ficou no balcão Não Você está correndo atrás Aí eu garanto para vocês Que dá Para montar uma loja de bateria Com pouco dinheiro As baterias que eu recomendo Você abrir seu negócio É Para você começar Uma de 45 50 E 60 amperes Tá Vamos dar uma olhada Aqui pessoal Por exemplo A linha que eu recomendo Você trabalhar De 45 amperes Por exemplo É para você atender A linha Zetec Rocan Né Vamos lá Fiesta Export Fort Ó Fiesta De 1996 A 2014 Esse carro Desde aquele primeiro Fiesta Endura A 2014 É um modelo de bateria Ó 45 amperes Tá vendo que legal Ó A Ford recomenda Um CCA De 350 E a caixa dela 45 amperes Né Vamos pegar lá De 50 para o Onix Né Produtos Vou ver aqui Pela iliar Opa Faz tempo Que eu estou nesse catálogo Rapidinho Que vamos ver Produtos É aqui Ó Tá aparecendo ali Então vamos lá Carro Ah Meu Onix É 2014 Né Vamos pegar um Onix 2015 Meu Onix É 2015 Ó Marca o Onix É Chevrolet Onix Todos os modelos Encontra a sua bateria Ó Aí pessoal Uma bateria É uma caixa De 50 amperes No entanto Tá vendo Ó Tem uma de 52 amperes Tá vendo essa diferença Da caixa branca Com a caixa preta Qual que é a diferença Do Iliar Normalmente As caixas brancas Sempre tem mais CCA Ó 450 CCA Caixa preta 410 Você tá começando Você escolheu Iliar Você não vai ter Bateria caixa branca Tá Que vai ser um pouco mais cara E a caixa preta É fenomenal Você só vai ter caixa preta Então pro Onix Uma bateria de 50 amperes Você pode pessoal Colocar praqueles Civic Praqueles City Também Se tem bastante Na sua cidade Um City 2007 Por exemplo Vamos ver aqui Honda City Honda Accord Honda City 2010 2010 e 2014 Ó É uma bateria de 38 Essa é bateria fina Esses carros da Honda É tudo bateria Atirando o Civic 2.0 Que é uma de 60 amperes comum E eles vão ser tipo assim Ó Tudo bateria caixa fina Alta Tá Igual aqui Você pode pegar uma de 38 amperes Para o Honda City Né Na sua cidade Tem bastantes carros Vale a pena Pôr uma bateria dessa aí Viu que moleza pessoal Então uma bateria de 45 50 E 60 amperes Vai atender legal Para você começar A não ser igual Eu falei Pô Tem bastante Civic Na sua cidade City Bastante carro da Honda Aí sim Dá para pegar uma bateria específica Para os Honda aí Né Para você conseguir atender eles também Então vamos lá Bateria de 45 amperes De 50 Eu só recomendo Você trabalhar com a intermediária No caso É a Cal E a top de linha A que eu realmente recomendo É a Liar Cara A Liar Eu ainda acho melhor que a Moro Então o Cal E a Liar Né Por que? São baterias de menor Menor amperagem Cara Então não adianta você colocar uma bateria de marca muito ruim Né E outra O cara que tem um carro aí de 30 mil reais Você também não quer colocar uma porcaria no carro Então Intermediária Para uma bateria de 45 60 Intermediária e boa Você dá uma opção Do uma Liar Por exemplo Do uma Cal Né Zeta Tudor Essas segundas linhas da Moro Eu não recomendo São bateria muito cara É a segunda linha também É Mas é muito caro Então esquece A Cal vai te atender bem Então tá aí Duas marcas de bateria Aí de 60 amperes Aí sim Eu recomendo você trabalhar com a marca porcaria Não vou falar o nome aqui Para evitar processos Mas o vendedor te fala É a mais barata Pô cara Queira uma bateria de 180 reais Essas marcas assim Né Aí Pô De 60 amperes Que é para o cara pôr no Monza No Santana Né Aí de 60 amperes Você vai ter a porcaria A intermediária E a marca top Pessoal Uma marca top aí Igual eu falei Pô Uma LR de 60 amperes Você vai estar pagando em média De 340 350 A intermediária Com CCA legal Igual da Cal Vai estar pagando em torno de 270 reais Né Então assim A LR de 45 50 é bem mais barato Dá para você montar com pouco dinheiro Outro Outro fator Cara Que vai Que vai pesar para você Vai pesar para você montar Sua loja de bateria É o casco Você vai ter que comprar o casco Algumas distribuidoras Tem casco de 60 amperes Até por um torno de 60 reais Eu fiz alguma live Cara entrou na live Falou que estava Em torno de 120 Meu É Eu liguei até para a distribuidora depois Ele falou Não Thiago 60 amperes Eu consigo fornecer Não pegando um casco só Né Para você que está montando Eu consigo fazer até por 60 reais Os cascos Vai muito da distribuidora Que você está pegando Né Vocês viram lá Que mostrou o catálogo da Kral Se você descer lá embaixo Por exemplo Tem os distribuidora Que trabalha com Kral É bem fácil Achar a distribuidora Para a bateria Bem fácil Para aliar a mesma coisa Né Bem facinho Então você vai ter que comprar o casco Então vamos lá Quantidade de dinheiro Suponha que você já tem a moto Você já tem o bagageiro Vamos colocar Vamos jogar lá em cima Para a chave Um chave alicate Uma fenda Uma chave 3L Combinada Tudo Vamos jogar lá em cima Né 500 reais para um jogo de chave Né 500 reais para um jogo de chave 2.000 reais para um computador Vamos colocar aí 2.000 reais para um computador Uma impressora Se achou usado Só aqui deu 2.500 reais 20.000 reais para a bateria Você que está comprando o casco Né 20.000 reais para a bateria Você está colocando uma loja Até com bastante bateria Não leve todas para a loja Tá Se acontecer de eu ressaltar Sua loja Você não perder tudo Né Então assim Você tem um salãozinho De 8 metros quadrados Cara Você pode colocar um pallet No chão E empilha as suas baterias Né Ou até mesmo no chão Faz uma pilha bem bonita O pessoal vai dar uma aparência Que tem uma loja cheia Cara Dá para montar com pouco dinheiro Até com 25.000 reais Para você que vai batalhar Matar o leão por dia Dá O que eu recomendo Para abrir uma loja de bateria Pessoal É 100.000 reais Para você ter um bom capital de giro Né Você investe em torno de 20.000 reais em bateria 10.000 em propaganda Fachada 5.000 em sistema Computador Já tem a moto ali Em torno de 40.000 Para você montar a sua loja E você já deixa 60.000 Girando o capital de giro Aí pode aparecer Bateria de caminhão Trator Para você investir Bateria de 100 150 amperes 80 90 Para essas splinters Né Aí você Pô Com o capital de giro Você vai ver que seu negócio Vai fluir bem legal Bem melhor Pessoal E o lucro de vocês Em média Por cada bateria Vai de 60 80 reais O que vai pesar bastante É a máquina do cartão Se o cara dividir Em 6 vezes No cartão Por exemplo Acabou seu lucro Então o que dá Para você fazer Um preço à vista Preço à vista Ou débito PIX ou débito E preços a prazo Você fala Cara Minha bateria Por exemplo Vamos colocar uma top De Ninho Melhar Você está vendendo 430 420 No débito Até em 3 vezes Ela sai 430 Mais de 3 vezes Tem os juros Da maquininha A gente calcula Aqui rapidinho E eu repasso Para você Vai ficar em torno De 448 reais Por exemplo 6 vezes Né Aí é um negócio Legal para você Trabalhar Você chama o cliente Para pagar a vista Para pagar em PIX Né Porque infelizmente É isso Quem está começando agora Vamos supor Eu acho que a melhor Taxa de juros Hoje é do mercado pago Você pega a máquina Do mercado pago Cara Mesmo assim Aqui tem os juros De 98% Pesa um pouco Né Cara O cara pagando Uma máquina de cartão Se ele pedir Para fazer a bateria 6 vezes Ela arrebentou Com o seu lucro Então você tem que Ter em mente isso aí Você vai ganhar Em média de 60 A 70 reais Se o cara pagar Em PIX É ao à vista Né Se você fazer muito Assim Ah Quero ganhar 100 reais De bateria Você não está Competitivo Você não vai vender Né Você fica bem Competitivo Você tem um preço Legal Para brigar Com a galera É de 60 A 80 reais Máximo No lucro Para uma bateria Pessoal Vou encerrar o vídeo Aqui Tamo junto E até o próximo Se Deus quiser Tchau 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 E aí